5. Steering e o controle. Vai, deixa lá, a mancha, a mancha para a frente um bocadinho até os 100 novos. Não, deixa para o controle. Puxa para a frente um bocadinho. Até os 100 novos. 60 novos, 100 novos, agora metes em neutral e prepara-te. Agora acontecer ali, V1, vai daí. Agora, V1, rotate. Vai, vai, vai. Puxa, 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 vai, segue o quadro direto. Pósito, vai, vai direto, puxa, vai direto, tens de pôr a cruz no meio, o quadrado no meio da cruz. Sevemos um bocadinho para a cruz da marcha. Sim, faz de mal. Esta vitória é o peso disso, que isto é o peso. Mas agora, como tive aqui um piloto, aproveitei e ele disse, é pá, é mesmo assim, está espetacular. Pronto, e agora só quando passares lá no S, é que tiramos os flaps, ok? O? Os flaps. Portanto, segues aí o que ele está pedido, vamos levar a mão até lá a cima. Ah, precisa dizer que vai ser um bocadinho, isso. Ah, já está a pedir climb, ok? Ok. Portanto, está a pedir climb, tens de pôr no CL. Agora, climb, puxa. Isso, já está. Já há visto? Agora temos que poder ir falar. Trouxe climb, calma. Já, agora se pedes flaps, zero, pede. Flaps zero. Estás a voar, não podes fazer tudo, ok? Agora. Trouxe climb, pronto. O trótalo agora tem automático, não precisas fazer mais nada. Ok? Um favor do comandante, ir aqui e pedir, por exemplo... Normalmente estás a voar, ele pede e que metes a potência. E por cento, estabilize, metes os modos, depois tiras a mão e a leque leva a mão na maneta, ok? Está espetacular. Agora só tens aqui, dá pequenos inputs, porque depois de meteres a razão, por exemplo, queres voltar...